Bem-vindos, nerds de todos, fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de esportes, comentarista de Call of Duty. Se você acompanha os campeonatos de COD, já deve me ter visto por lá. Uma coisa que eu faço para estudar o jogo e também os jogadores, e até para tentar melhorar no jogo, né, de curiosidade, enfim, eu sempre fui meio nerdola nesse sentido, é analisar profissionais. E já estava passando da hora da gente analisar o melhor jogador de Battle Royale de 2021 eleito pelo Prêmio Esportes Brasil, que é o Ninão, também conhecido como Nine Next. Nino está aqui numa Play 2x2, está jogando com o John Vlogs, e eu já vou separar algumas coisas para mostrar para vocês. Na verdade, eu já vi a Play, já fiz algumas anotações, vou trazer o que eu reparei, e aí vocês também colaborem e mandem aí as suas impressões nos comentários que a gente vai discutindo, é muito interessante fazer isso. Primeira coisa, Gulag. Gulag nesse jogo, 2x2, ele tem uma parte de terreno elevado, não é tão alto, mas já te dá uma vantagem visual. Cara, leão na savana fica onde? Fica na toca? Não, fica em cima do cupinzeiro. É assim que o predador se comporta. Então, em qualquer situação, se você tiver a vantagem do terreno elevado, você está simplesmente deixando seus adversários acuados. Então, percebe que quando o jogador tem um pouco mais de maldade, a briga é sempre pelo terreno elevado, o Nino já vai por lá desde o começo. Pega a placa de colete, analisa a situação, não vê ninguém na direita aqui e fala, ok, agora eu posso ruxar nos caras. Na verdade, um já tinha morrido pelo lado esquerdo. E ele vai somente no laser aqui, o cara completamente louco de bala jujuba. Nessa jogada nós temos uma outra peculiaridade, né? É um detalhe mecânico. Vocês viram alguma coisa de diferente aqui nessa jogada? Isso aqui é muito Nino, tá? Isso aqui nenhum outro jogador que eu tenha acompanhado faz. O Nino tem uma mecânica muito peculiar que eu chamo de in and out. Ele entra e sai do modo ADS, ele puxa a mira e tira a mira repetidamente. Eu acho que mais uma mania dele. É claro, quando você tira a mira, você consegue ter uma visão um pouquinho melhor do seu alvo, então você não perde o tracking. Então ele começa aqui no hipfire, ele puxa o ADS, continua dando bala, e aí ele solta o ADS de novo. Ele faz isso tanto com submetralhadoras de perto, 12 pistolas, às vezes até com rifle de assalto. Então uma mecânica muito única dele. Não é algo que prejudica. Eu também não sei explicar. Um dia eu vou pegar e vou mandar mensagem pra ele. Tem um celular dele, vou mandar mensagem e falar assim, Nino, tem algum motivo pelo qual você faz isso especificamente? Porque eu não vejo nenhuma vantagem. Uma das vantagens de você tirar o ADS é que você ganha um pouquinho mais de velocidade de movimento, e claro, sua mira, sua visão fica um pouco mais clara, mas nenhum outro jogador faz isso. É uma coisa muito na Inext. Me parece mania, sabe? Aqui a gente tem uma situação muito interessante. Caras, é imperativo que você saiba lervante, tá? Vocês já sabem o que significa lá a bolinha inimiga com o chapeuzinho e com a barbinha, né? Quando tá em cima e embaixo. E aqui ele tá sozinho, o John tá longe. Ele tá contra dois. Então são dois adversários. Um bem na reta dele, ele alinha aqui com a porta, e ele sabe que se esse cara vier reto, ele vai vir pela porta, e o outro pela direita. E olha como é que é interessante. Ele tá marcando. Ele não vai ruxar contra dois. E ele tá marcando as duas localidades de onde podem vir os caras, né? Nesse jogo o TTK é bem baixo, tá? O time to kill, o tempo pra você deitar um boneco é baixo. E o tempo de puxada de mira das armas tá alto. Então leva bastante vantagem quem já ficar com a mira puxada previamente. Se você estiver marcando um pixel, você tem muita vantagem nesse jogo. E aqui ele foi recompensado. É claro que ele soltou a mira, né? O COD é um jogo que te pune pra caramba pelo timing, né? Se você solta a mira quando o cara sobe lá, ele perdeu a vantagem que ele tinha. Porém, de outra forma, o cara tava escalando o muro, tava se posicionando, enquanto o Ninex também tava rotacionando. Então os dois tiveram que puxar a mira ao mesmo tempo. E ele simplesmente solta um laser no peito do cara, usando a Kastov 762, que é a AK-47 desse jogo. E aí, lendo o Vant mais uma vez, ele vê que o segundo vagabundinho tá em cima. E já abre mirando pra cima. X13 automática pra finalizar os adversários. A Kastov tem um alcance de pelo menos 45 metros, tá? E tá com o recuo ok. Durante a play, ele fala que a AK dele tá meio troll, mas é porque os rifles de assalto, em geral, estão quicando bastante de um lado pro outro. Então segurar um recuo laser, vamos dizer assim, né? Dar aquele laser, aquela rasgadona, tá difícil. Essa rasgadona você vai conseguir melhor com LMG. Principalmente a HAL e a RPK, tá? E são LMGs... Tá mais fácil deixar a LMG leve, com uma puxada de mira um pouco melhor, do que pegar um rifle de assalto e deixar ele com alcance e com potencial a longa distância. Então você pega a RPK e coloca um pente de 30 nela, ela praticamente vira uma Kastov 762. Esse aqui é o tipo de tracking mais difícil que tem no jogo. É o tracking completamente vertical. Por quê? Se você notar, esse alvo aqui, ele tem duas direções de movimento. Né? Direção, vamos colocar, norte-sul, leste-oeste. Quando você tá fazendo o tracking no cara, por mais que ele pule um pouquinho, é basicamente só horizontal o movimento dele. Então esse tracking aqui é muito complicado de fazer, apesar de que você tá tão em cima do alvo, que praticamente todo tiro aqui é headshot. Então é um tracking complicado, ele vai lá, confirma com a X13. Isso aqui é muito Ninex também, é uma coisa de sensibilidade, né? Olha a velocidade com a qual ele olha pra um lado e pro outro. Pum, pum. Isso aqui é mouse. Sem sensibilidade de mouse, ele usa sensibilidade ali em cima. É um dos jogadores mais pirados do Warzone por conta disso. Eu não entendo como é que ele consegue segurar, recuo e se comportar bem com essa sensibilidade alta, né? E ainda, quando ele precisa de ajustes finos, né? Ele ajusta na munheca. Então é uma parada que me surpreende no Nino. A X13 Akimbo é uma pistola automática. Tá aqui dando o seu laser de pertinho. É bem interessante essa pistola. Se você não gostar muito do alcance dela, usa a X12, que também é boa, tá? Mas é aquela que você tem que ficar clicando um pouquinho mais. Aqui ele acha um vagabundinho, ó. Falou, ó o cara panguando aí. Vamos ver o spray, ó. O spray a mais longa distância. Deve tá dando uns 100 metros aqui. A tela tá um pouco borrada, né? Tirada da live. Não deu pra ver exatamente, mas eu acho que foi 90 e poucos metros ali. E ele já tava reclamando da AK, né? Porque ela balança um pouco de um lado pro outro. Você viu que o Nino, melhor jogador de Battle Royale, não tá conseguindo segurar bem o recuo, lidar bem com esse recuo. Então, se você estiver tendo dificuldade, não tem tanto problema, porque os rifles de assalto tão assim. Cara, essa jogada aqui é muito interessante, saca só. Ele pula. Antes do cara poder atirar qualquer coisa nele, ele acerta. Um tiro de AK, quebrou colete. E com mãos rápidas, puxa a 12 e já dá outro nele. Pum. E confirma. É muito rápido, saca? É muito. Dá uma olhada. Pum. Pum. Ele tomou uma bala no colete. Esse aqui... Não é qualquer um que faça. Esse aqui não é qualquer um que faça. Puta merda, velho. Pra um jogador profissional, isso é bobo. Pra ele, se eu mostro esse vídeo pra ele, ele é bobo. Ele fala assim... Pum. Né? Tem vídeo de react dele junto comigo no canal, uma ação que a gente fez em conjunto. E eu separei os clipes dele fazendo 4, 5 baixas em sequência, e ele... Pô, isso aí não é nada demais. Outros membros da comunidade, streamers gringos, e ele, velho, essa jogada aí... Beleza, matou 4, 5, mas é um spray simples, não sei o quê. E aqui a situação 1v8, que é o título do vídeo dele. Cara, tá tudo bem. Eu queria dizer pra vocês, tá tudo bem você estar inseguro, tá? Você tomar cuidado, você ser cauteloso, porque aqui ele não tem informação. Se você não tem informação, velho, você dá clear nas suas costas, o gasto tá vindo, você tem a certeza que não tem ninguém nas suas costas, e tenta obter informação, ó. Vai aos pouquinhos. Aqui é a pior posição que ele poderia estar, né? Você simplesmente não tem condições nessa ravina aqui de sair pros lados, você só se movimenta, né, num sentido, e aí você tem que... Você tá no terreno rebaixado e tem que escalar depois. E aqui ele já tá contra 4, brother. Ninex contra 4, sendo os 3 esquadros diferentes, ou seja, é um contra um contra dois. Já dá um laser no primeiro. Aí você consegue ver como é que a Kastorv762 tá se comportando, né? Não é nenhum absurdo, tem um alcance, tem um dano, mas você vai errar umas balinhas. E aí um x1, desculpa, um x1 contra Ninex, desculpa. Ele falou, cadê o outro, cadê o outro? Tá procurando. Mas a gente já sabe que esse jogo tá no bolso, não tem mais colete, né? Esse é perigoso. E vai direto na cabeça. Direto na cabeça. Isso aqui em Verdansky é morte, tá? Não dá pra você escalar, o Nino até insistiu aqui, as pedras são um pouco mais, né, contornáveis. Derrubado. Hum, vai morrer, vai morrer. Hum, vai morrer, vai morrer. E aí é a sorte do campeão, né? É como dizem, a bola segue o craque. O gás matou o vagabundinho antes de matar o nosso Ninex. É um compilado, né? São cenas cortadas, são momentos aí simplesmente, principalmente das trocações. Então a gente não analisou muito o momento em que ele pegou o loadout, as rotações, leitura de jogo, mas a gente viu bastante ali de posicionamento e movimentação, map awareness, mecânica de mira. Eu sempre trago aqui que eu tenho critérios, né? Eu não faço isso à revelia. Eu não... Essa análise eu não julgo simplesmente como um react. Eu não tô assistindo pela primeira vez, eu assisto duas, três vezes o vídeo pra eu separar, inclusive, nos documentos aqui que eu tenho. Estilo de jogo no vídeo, queda do avião, comportamental, mira, posicionamento, movimentação, mentalidade, loadout. Então, e dentro dessas categorias, claro, destrinchem várias outras coisas. Então eu separei esses aspectos do Nino pra trazer pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Porque é um vídeo que eu faço, é um tipo de treino que eu faço, é uma visão que eu desenvolvi com o tempo, fazendo narração e comentários de torneios de esportes. E eu uso, eu gosto de assistir esses caras, principalmente os brasileiros, pra ver se eu aprendo alguma coisa, né? Porque eu sou ruim pra cacete. Deixa aí nos comentários também qual o jogador que você gostaria de ver analisado, né? Eu sei que em Verdansky 1.0, eu praticamente analisei todos os jogadores, os principais brasileiros, os principais gringos, mas, com certeza, vocês têm um preferido. Então deixa aí o nome pra gente analisar de novo. Beleza? Então, não se inscreva de se esquecer. Um beijo do Ogro. Acompanhe este canal, porque o nosso conteúdo é diferente. E aí 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 E aí